Cada dia, Deus nos consente uma nova oportunidade na vida. O dia de melhorar é hoje e a hora é agora. O dia de melhorar é hoje e a hora é agora. O dia de melhorar é hoje e a hora é hoje e a hora é agora. O dia de melhorar é hoje e a hora é hoje e a hora é hoje e a hora é agora. O dia de melhorar é hoje e a hora é hoje e a hora é agora. Quando tudo é um desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu ponto seguro. Eu me encerro, eu vigio, eu me encontro, eu procuro. É na força do bem que eu me abrigo e caminho no poder de manter. É na força do bem que eu me abrigo. No poder que eu me abrigo. Meu coração protegido e não há nada. Nada, 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 nada nem bem. Pois a força do bem é o maior poder. Obrigado.